Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL, YouTube, Twitter e Facebook. Esta é a quinta vez que ele ocupa o centro desta roda. Em cada uma dessas participações, pode-se dizer que ele exibiu uma pelagem nova, mas nunca procurou se mostrar como um lobo em pé de cordeiro. Suas polêmicas ele compra, sem disfarçar e sem se fingir de vovozinha. Se for para soprar a casa até derrubar, ele vai perder o fôlego, mesmo diante do mais sólido concreto. Desde que anunciamos que ele estaria aqui hoje, as reações foram extremadas, golpista, fascista, o que não deixa de dizer bastante sobre o momento político do Brasil. Ele sabe que provoca esse tipo de reação extremada e não hesita em rever posições e condenar com a mesma veemência aqueles a quem defendia, como ocorreu recentemente com Jair Bolsonaro e Olavo de Carvalho, por exemplo. Como diz o título da segunda parte da sua autobiografia lançada neste ano, são 60 anos a mil. Para rever as diferentes fases dessa trajetória e debater o momento do país, está no centro do Roda Viva o cantor, compositor e escritor Lobão. Com uma carreira iniciada ainda na adolescência, ele participou da criação de várias bandas, como a Vimana e Blitz. Ganhou um Grammy Latino pelo disco acústico MTV e colecionou sucessos, como Me Chama e Vida Louca Vida, que teve interpretação marcante na voz de Cazuza. Na literatura, encarnou o agente provocador, primeiro com o Manifesto do Nada na Terra do Nunca, e em seguida, com o Em Busca do Rigor e da Misericórdia, Reflexões de um Hermitão Urbano, o Guia Politicamente Incorreto dos anos 80 pelo rock, e agora, com 60 anos a mil, a segunda parte de sua autobiografia. Seus alvos preferidos? Músicos, intelectuais e principalmente os políticos, não importa se à esquerda ou à direita. Para entrevistar o Globão, nos convidamos Emanuel Bonfim, diretor artístico da Rádio Eldorado, Rosana Herrmann, jornalista e escritora, Chico Felitti, jornalista e escritor, Mário Vitor Rodrigues, colunista da Gazeta do Povo, e Tati Bernardi, escritor e colunista da Folha de São Paulo, que participa com a gente por Skype. Contamos ainda com os desenhos do nosso velho Lobo da Charge, Paulo Caruso, direto da casa dele. Lobão, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, deve ser um dos recordistas de participações no Roda Viva. Depois dos presidenciáveis, presidentes, acho que não tem muitos que vieram aqui tantas vezes. É, eu vim com a primeira vez, com 29 anos ainda, né? Em 1977, boa noite a todos vocês, boa noite a vocês de casa. Quero, antes de começar o nosso programa, parabenizar a imprensa, é o dia da imprensa, viva a imprensa livre, é muito importante a gente saber que temos um órgão tão importante funcionando, respirando e informando a todo o povo brasileiro. Obrigada. Eu vou começar lendo um trecho aqui da sua segunda parte da autobiografia, eu já fiz a lição de casa, bem interessante ali. Você começa com dois dos adjetivos que eu citei ali, fascista e golpista esse trecho. Você diz assim, apesar de um emérito encrenqueiro, de um episcopal criador de casos, com uma capacidade quase que sobre-humana de gerar ódios irreparáveis, de provocar e instigar nos adversários os traços mais sórdidos, de fazer brotar as reações mais canalhas e desonestas geradas exatamente por esse ódio indizível, posso afirmar, sem a menor sombra de dúvida, que sou uma pessoa extremamente querida, amada e popular. Você acha que esse trecho resume os 60 anos a mil e como você faz uma retrospectiva dessas polêmicas que você comprou, de alguns desses ódios que, inclusive, a gente viu manifestados neste momento em que você foi convidado para vir aqui? E como você lida com essas suas mudanças de pelagem, como eu falei? Olha, Rosa, antes de qualquer coisa, eu me considero uma pessoa absolutamente livre e que lutou por essa liberdade ferreirmente. Então, eu acho que esse fato de me admitir somente uma pessoa livre cause uma série de enfrentamentos e rejeições pruridos nas pessoas, porque é uma situação que eu posso concordar ser uma situação bastante improvável dentro de uma sociedade tão cheia de repressões, cheia de salamaleques, cheia de trocas de favores e não sei o que, não sei o que lá. Você ser uma pessoa livre mesmo, e não porque eu sempre fui um cara super arrependido, né? Então, eu sei o preço dessa liberdade, eu sei que eu banquei essa liberdade e sei o preço que eu tenho que pagar por ela, né? Então, é basicamente isso. Mas com meia-culpa, sem meia-culpa, qual é o modo como você lida com isso? Olha, eu acho o seguinte, teve uma certa época que era quase um default das pessoas, olha, não tenho culpa nenhuma, não me repero de coisa nenhuma. Eu acredito que a minha trajetória seja muito lógica, muito... Tenho um DNA muito traçado e muito característico, eu sou essa pessoa sempre. Eu acho que eu sou uma pessoa em progresso, acho que eu estou bem melhor do que eu sempre fui, porque me esmero e sou muito rigoroso comigo. Talvez seja isso, eu sou um cara muito rigoroso comigo, sou muito crítico com as coisas que eu faço, não me admito fazer coisas pela metade, não me admito, eu sou um cara obcecado pelo meu trabalho, em fazer esse trabalho minuciosamente, diligentemente bem feito. E como eu não tenho a menor clemência para comigo mesmo, eu também tenho pouquíssima tolerância com bunda molícias externas, né? Então, está certo. Chico, por favor. Lobão, você estava falando há pouco, antes da gente começar, que fazia uns meses que você não saía de casa. Eu queria saber como a pandemia afetou sua vida artística, já que você está lançando um livro sem lançamento, um livro que não tem livraria aberta, sem poder fazer show, como a pandemia afetou sua vida artística e sua vida financeira? Olha, eu acredito que eu responda por mim, não somente por mim, mas por toda a classe artística, né? No caso típico, o meu caso, que eu sou um compositor, então eu tenho, assim, três insumos, né? Três fontes de insumos, que eu me inventei como vendedor de livros, que, na verdade, acabei vendendo mais livros do que discos durante toda essa trajetória. Sério? Você tem esse cômputo? Eu sou um best-seller, né? Eu não sei por que cargas d'água, hein? Mas era um best-seller também como lançador de álbum. Não, eu nunca vendi muito álbuns. Tanto é que eu fiz essa campanha da numeração, que o disco que eu mais vendi quando eu saí da prisão que foi o Vida Bandida, que me deixou muito enraivecido, porque eu traduzi aquele sucesso numa curiosidade mórbida, zoológica, em relação à minha soltura. E era para eu ter vendido um milhão de cópias daquele álbum, em virtude de todo o alarido que causou, e, de repente, eu vendi só 350 mil cópias. Os outros, ou seja, o Michão vendeu 20 mil cópias. O Rock and Roll vendeu... Todo era 20, 21, 20, 21. Todos os meus discos praticamente venderam 20 mil cópias. Mas eu interrompi sua resposta para o Chico. Bom, então é isso. Então, eu não sou um grande vendedor de CDs, nunca fui. Mas, por ironia do Distrito, fui um grande vendedor de livros até um determinado momento em que começou a haver essa crise. Ainda vendi bastante. O livro dos anos 80 vendeu bastante. A gente estava com um sobressalto em relação à expectativa desse livro agora. Mas estávamos excitados, animados. E comecei esse ano muito feliz que a gente reformulou a banda, eram os Eremitas da Montanha, para o Lobão Power Trio. Era um Power Trio, rock cru. Eu lancei no final do ano passado uma segunda música para o Olavo, que era a Valkyria Queen, que é a primeira música em inglês, um rock, Stoner Rock. E peguei a minha banda e fomos fazer uma turnê nacional. Vamos fazer uma coisa concomitante ao lançamento do livro. Tem uma coisa... Eu comecei a me acostumar a fazer esse tipo de coisa. E fizemos o Palácio das Artes na primeira quinzena de fevereiro. Já estava com esse larido aí de coronavírus, já estava griladíssimo de fazer. Mas fizemos, foi um sucesso, etc. Foi a segunda vez na minha vida que eu toquei no Palácio das Artes. Aí já estávamos com uma turnê entabulada pelo Brasil, do Power Trio e uma turnê de lançamento do livro. Inclusive, a gente ia fazer o Roda Viva bem antes e aí destrambelhou tudo e os programas de televisão, todas as noites de autógrafos, shopping center, livraria, etc. Tudo isso foi cancelado. E aí a gente está vivendo na banguela, né? Na banguela, porque os insumos, por mais que a gente tenha, eu tenho pelo menos umas cento e tantas músicas e dessas cento e trinta são sucessos nacionais, eu sou um bom arrecadador, né? Mas veja só o exemplo do Aldir Blanc, que me deixou profundamente chocado. O Aldir, ele duas ou três semanas antes de morrer, estava fazendo vaquinha para pagar o hospital, a internação do Aldir Blanc. O Aldir Blanc é um dos maiores compositores brasileiros, tanto em qualidade como em quantidade, né? Ele começou em 69, 70. Tem obras e obras e morredouras da música popular brasileira e estava nessa situação. E o que acontece é que desde o ano passado, a gente já ouvindo por portas e travessas, já está havendo uma redução drástica na arrecadação dos direitos autorais. Isso sem a pandemia. Já tinha essa coisa dos hotéis. Agora, tem uma nova lei, a lei Aldir Blanc, que vai sair, se Deus quiser, no Congresso, para dar uma ajuda para a rapaziada, porque está todo mundo de horror, realmente. Mas, agora vocês pensam bem um pequeno adendo sobre essa problemática, mas pertinente, é o seguinte, a Secretaria de Cultura está albergada no Ministério do Turismo e são evidentes interesses conflitantes. Então, o Ministério do Turismo é a favor do lobby, de livrar os hotéis, navios e vários meios de transporte e de albergues também, de livrar a arrecadação do direito autoral. E o Secretário de Cultura, que está dentro do Ministério da Cultura, organicamente, defenderia o contrário. Então, a gente está numa situação muito ridícula, fora o fato, sem a gente focalizar o fato de que é notória e gritante, a intenção desse governo destruir completamente a classe artística no Brasil. Então, é essa, mais ou menos, a situação que nós estamos vivendo. É, acho que só aí já tem várias coisas para a gente destrinchar. Emanuel, por favor. Boa noite, Lobão. Boa noite, Emanuel. No livro, você conta que buscou e conta o episódio da carta, uma reaproximação com a tria de Caetano, Gil e o Chico Buarque. E fala de um momento muito delicado do país ali, durante o governo Michel Temer. Acho que a gente vive também, quase consensual, um momento muito difícil do país, de atrias entre as instituições. Você buscaria de novo uma reaproximação com os três, o Chico, o Gil e o Caetano? Aquilo foi um símbolo. Emanuel, basicamente, eu queria fazer uma simbologia de todos esses... Eram 13 anos que eu apoiei o PT e de toda aquela patrulha que ficou em cima de mim, porque eu fui contra a Lei Rouanet, daquela maneira que estava sendo colocada. Não estava compactuando com a política externa do Lula, se posando com o Kadhafi, com o Saddam Hussein, com aquele genocida da Guiné Equatorial, com o Horárez, o Chaves, etc. Aquilo tudo também me irritava muito. A roubalheira, que era uma bandeira do PT. Nós estávamos em penúltimo lugar da área de educação já no governo do Lula e também essa milícia, a cultura, os maves e tudo mais. E eu pensei o seguinte, como eu batalhei, batalhei, batalhei para tirar o PT do poder, eu tinha como obrigação moral, já que aquela tríade, como você falou, representava toda... um coronelato que estava girando em torno daquele governo, eu pensei assim, cabe a mim ser generoso, gentil e abrir uma discussão sobre os horizontes culturais no Brasil para que... O que eu acho que é a coisa da Terra do Nunca, que eu sempre falei, eu acho que sempre o loop brasileiro, que já vem antes da própria Semana de 22, mas a Semana de 22, ela marca o nascimento de duas vertentes, que é a esquerda brasileira e o próprio integralismo, saem dali. E eu acho que essas duas forças, elas vêm uma gangorra cósmica se contrapondo durante esse tempo todo até os dias de hoje. E eu creio firmemente que a única forma da gente neutralizar esse loop eterno e lamacento, lodassal, é alguma parte parar de reagir. Então, eu pensei assim, bom, já que houve uma vitória da nossa parte, eu tenho, talvez, um mando de campo, vamos dizer assim, e vou dar a iniciativa, sabendo de antemão que eu não ia ter nenhum tipo de resposta. Mas o interesse era um documento, tanto é que agora faz parte da biografia. E fiz questão de enaltecer a minha admiração artística por todos eles, apesar de discordar, blá, 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 blá. Tentei, enfim, ser republicano, ser um ser civilizado, e não somente de uma maneira pragmática, não. Eu simplesmente, na hora que eu escrevi, realmente, eu percebi o afeto que eu sinto por eles, o afeto e a admiração que eu sinto por eles. E o que é muito interessante verificar, no meu caso, a reação das pessoas, tanto as que disseram, amarelou para o Chico, pessoas inteligentes até, não eram pessoas básicas e primitivas, pessoas bastante sofisticadas, tanto de um lado, da direita, como das pessoas da esquerda, esse deu mal, etc. e tal. Então, assim, isso, para mim, é uma experiência muito vívida e rica, no sentido de perceber que, justamente, essa incapacidade de você... Por exemplo, aqui no Brasil, parece que você está eternamente fazendo rixas de futebol. Então, se você tem um adversário, esse adversário tem que ser podre, mal, feio, chato, burro, não ter qualidade nenhuma. E, se você atribui alguma qualidade ao seu adversário, você é um frouxo, você é um amarelê. E eu acho que isso é tão notório e tão nocivo para nossas relações. Então, eu fiz isso. É claro, que eu deixei bem claro também no livro, eu não sou nenhum santo, algumas pingadas, maquiavélicas de algumas sacaneadas, evidentemente, estão dentro do cardápio. E agora vocês têm um inimigo em comum, né, Lobão? Eu falo o fato, por exemplo, o Aldi Blanc, eu conheci o Aldi, sacaneava muito o Aldi, mas o Aldi é um amor de pessoa. Sacaneava no sentido da CMPB, inclusive a música, essa música que eu quero gravar agora em homenagem a ele, ele fala assim, pô, mas que bode, salve, como é que vai? E nós temos amor entre nós, sabe? Pelo menos, isso eu tenho, sabe? E também, assim, por mais críticas que eu tenha a vários setores da MPB, esteticamente falando, tanto é, de repente, eu me flagrei cantando a letra toda do amigo para essas coisas, quero regravar e vou regravar, vou convidar o Nazi para fazer o contraponto do amigo. E eu acho que nessa hora da pandemia, como assim, temos um inimigo em comum, mas a gente tem que, eu acho que além do pragmatismo dessas alianças que nós temos que fazer, eu acho que cabe, sabe, sem querer ser ingênuo ou naíve, cabe uma dose de afeto real, sabe? e para isso, para isso, a gente tem que aprender com o nosso Nicolás Nassim Taleb, como fala, a tentativa e erro é liberdade, mas tentativa e erro só pode ser liberdade na medida que a gente reconheceu o nosso erro. Mário, por favor. Eu acho que é por aí. Lobão, pois é, aproveitando em tentativa e erro, aproveitando também a pergunta do Emanuel, no começo do ano passado, um pouco mais de um ano atrás, você citou, falando sobre o 64, você chegou a dizer que não considerava um golpe e que, na verdade, seria um erro demonizar os militares da época, porque eles teriam salvado o Brasil de um cubão. Pergunta que eu te faço é, já podemos dizer que dependemos da esquerda para evitar que, a partir de 2022, a gente tenha um olavismo tomando conta do Brasil? Será a esquerda uma aliança com a esquerda? A esquerda é fundamental para tirar, para começar essa retomada? Eu acho que é necessário uma aliança fundamental da sociedade civil brasileira de todas as matizes, inclusive a esquerda. Agora, voltando apenas ao golpe de 64, o evento de 1964, tem que se deixar bem claro que eu sempre salientei o fato de que a sociedade, naquela época, clamou pela intervenção do Exército e os próprios políticos, o Lacerda, envolvido em tudo aquilo, o Juscelino. E o que aconteceu foi o seguinte, é que era para que eles fizessem aquilo, havia uma iminência de uma guerra fria, comunismo, macartismo, isso acontecia. Eu me lembro perfeitamente disso, eu me lembro da Bacia dos Porcos, eu me lembro do assassinato do Kennedy, eu me lembro de tudo isso, eu me lembro do Carnaval de 64, João Roberto Kelly era o rei das marchinhas, a cabeleira do Zezé, etc e tal. meu tio era um general. Nesse áudio você cita, você tinha esse parente que contava as coisas. Ele era um cara que era general, um general, ele era herói de guerra, nunca quis se meter em política, constrangidérrimo em relação a tudo isso e contava as coisas que aconteciam, ficava ridicularizando as carteiradas dos generais, você sabe com quem está falando, ele sempre foi um cara muito reservado, muito humilde, uma pessoa realmente exemplar. e eu aprendi muita coisa com ele. Então, ele me dava sobre vários toques, exatamente, essa paranoia existia, existiam realmente grupos armados já, o próprio Gabeira fala sobre aquele discurso do João Goulart, nos armazéns estavam todos cheios de armas, todo mundo amarelou na hora, então a coisa era uma coisa que existia. O grande erro desses militares foi se perpetuar no poder, para passar 23 anos, caçarem todos os civis. O grande erro foi virar uma ditadura, né, Lobão? E ali sim a coisa se... É um grande erro também se você chamasse a 64 de evento, né? É um evento. Eu falei, um evento? Gente, um evento. Eu estou falando um evento justamente porque eu estava dizendo que naquele exato momento, e por um período muito curto, eu vi a população ficar decepcionadíssima com o tal do evento, porque na época, ainda falaram que era uma revolução de pijama, ridicularizaram de várias partes o teor da agressividade da própria revolução, ou da revolução, do golpe, etc. Mas naquela época, por isso que eu estou falando que eu me lembro, o teor daquilo soava para toda a sociedade como uma salvação da lavoura, mas isso demorou um espaço de tempo muito curto, né? E a partir da truculência, das caçações, do Ademar de Barros, do Juscelino, do Lacerda, etc. Todos aqueles possíveis candidatos à presidência da República foram todos caçados, posteriormente alguns foram ou morreram ou foram mortos, não se sabe até hoje. O fato é que tinha, assim, um clamor, tinha um certo alívio, porque tinha essa paranoia constante e absolutamente pertinente de haver uma guerra fria, bomba atômica, comunismo, tudo acontecendo. E, num pequeno espaço de tempo, sim, houve essa esperança, até que, enfim, e logo em seguida a gente viu que a coisa veio para ser implementada de uma maneira truculenta, burra, desleal e absolutamente repressora. Rosana? Eu fiz a lição de casa também, só igual a Vera, assisti sua entrevista com o Josias de Souza também, e eu tinha até preparado já umas perguntinhas que vou dar um jeito de fazer, mas quando a Vera abriu o programa e começou a ler aquela parte do seu livro, aquela descrição que diz provocador, gera muito ódio, e, assim, gosta de pirracenta, etc., mas que, no fundo, é um fofamboa pessoa, eu achei que ela ia descrever, ia falar o Bolsonaro. Eu achei que essa era a descrição, eu falei, oi? Gente, esse é o livro do Lobão, porque ele é uma pessoa claramente pirracenta, que gera muito ódio, as pessoas têm se policiado nessa quarentena para não entrar numa loucura de doença mental, de constantemente sentir esse ódio, e, no entanto, ele é uma pessoa que se acha injustiçado, vítima, um querido, a própria Regina Duarte falou, ai, parecia meu papai, eu lembro do meu pai, uma pessoa querida. E eu fiquei muito chocada porque eu nunca fiz essa associação, embora você seja provocador, porque para mim tem uma diferença crassa que é, você é uma pessoa que prima pela arte, você é um esteta, você é um intelectual, e o Bolsonaro é uma pessoa tosca, como você acabou de falar, primária, básica, uma pessoa rudimentar. Sim, mas eu vou te dizer uma coisa, então eu fiquei muito chocada de achar este, sabe, este paralelo nessa descrição, eu falei, gente, mas esses qualificativos parecem, descrevem uma pessoa que tem essa coisa de provocar, só que você, num plano mais refinado, e de alguma maneira eu encontrei uma ressonância, sabe, assim, entre essas duas coisas. Você acha que tem alguma coisa que fez você pender para isso? Existe uma identidade, assim, uma identificação com o Bolsonaro? Olha, para mim seria absolutamente impossível fazer esse tipo de associação que você está fazendo, mas eu atribuo essa associação a uma coisa que eu sempre falo para a minha mulher. Às vezes eu sou um cara como fisionomista, às vezes eu posso associar uma mulher lindíssima, uma pessoa, uma mulher com um homem horroroso, e ambos terem características muito similares. Eu sou essa pessoa lindíssima, o Bolsonaro é a pessoa. então são coisas que não... Em outras palavras, eu acho que essas características de gerar ódio, não porque eu seja uma pessoa de ódio, eu sou uma pessoa sexy, diga-se de passagem. Eu sou uma pessoa que, na verdade, eu gero um tipo de rejeição por motivos totalmente diversos do Bolsonaro. Quais são os dele? Bom, eu sei os meus, eu não sei exatamente os dele porque eu não sou o Bolsonaro. Você não é, você não pode falar por ele, evidentemente. Eu acho muito mais fácil falar dos meus porque eu me conheço. Seria um pouco mais desonesto querer atribuir a ele uma desqualificação que eu acho que é um pouco improcedente. Eu acho que é muito mais fácil dizer que eu sou sexy, que eu sou gente fina e que sou um cara que, geralmente, por ser uma pessoa honesta e ser muito bem educada, as pessoas falam você foi ser um cara polêmico. Eu falo assim, eu não sou polêmico. A mãe me ensinou a falar a verdade. Quando eu falo a verdade, eu causo problema. Por exemplo, assim, eu falo, olha, é MPB, isso, isso. Ah, mas ele... Não, mas tu não serão umas palavras. Ou eu falo assim, poxa, olha, e o que você acha do heavy metal? Ou eu falo assim, olha, eu acho o heavy metal, eu acho o cafuno. Pessoal, eu não queria fechar. Aí as pessoas ficam com muita raiva. Agora, eu não vou deixar de falar e também não vou me achar um canalha por gerar esse tipo de ódio porque a geração desse ódio, ela vem de uma fonte completamente diversa de eu querer instilar o ódio. Eu simplesmente estou sendo eu. No Bolsonaro, eu acredito que seja por outra fonte. Eu não quero fechar esse bloco sem chamar a Tati Bernardi que está lá em casa. Tati, por favor, sua pergunta. Oi, Oi, Lobão, boa noite. Boa noite para todo mundo. Você já disse que a esquerda é ressentida, masturbatória e tem palmoli. palmoli. O que você diria hoje sobre a direita? Eu vou dizer, não é que tenha palmoli. A metáfora é um pouco mais sofisticada. Eu acho que o intelectual de esquerda é o campeão mundial de punheta de palmoli. Por quê? Aí eu vou lhe dizer. Porque eu acho que há certos tipos de vitimização e de autocentrado, de um autocentrismo vitimoso, vamos dizer assim, da esquerda, que ela realmente... E quando eu vejo, por exemplo, determinadas músicas de protesto que falam... É uma punheta de palmoli, porque ela não tem a visceralidade do rock and roll e, sabe, ou de uma música de protesto de uma Joan Baez ou de um Bob Dylan e fica... E assim você pensa assim, ai, que peninha que eu tenho. O subtexto poderia ser da música, ai, que peninha que eu tenho de mim, etc e tal. E aí essa característica de vitimização, de se achar tão perseguido, não que... E, ó, eu quero deixar bem claro que não sou atribuído a ter ou não ter razão em ser ou não ser perseguido. Porque eu, por exemplo, posso ter as mesmas coisas, mas eu penso assim, eu já sou ilô-born, eu sou predador, eu nunca vou me colocar como vítima, embora eu possa perceber todos os tipos de patrulha do mundo. Mas é uma atitude, que ela perguntou. Eu não vou ficar aqui, ai, puxa, etc, e bbb, e peri ali. Sabe, eu acho que é uma atitude mórbida, né? E eu acho que essa atitude mórbida, ela é esteticamente carente de vivacidade e de, sabe, de teor de força e dinâmica e de colorido e de atitude, de enfrentamento de uma maneira mais engraçada e, ao mesmo tempo, mais incisiva e menos circunvolutória, onde eu fico, às vezes, dizendo que determinadas partes de certas músicas de harmonia, eu me lembro quando eu era no colégio, para você ver essas coisas da masturbação, eu tinha uns caras que tocavam mbb, e a dança sexual eram as pestanas. O cara, quanto mais pestana fazia, mais namoradas eles achavam que iam ter. Então, eu acho assim, eu me lembro que eu tinha um amigo chamado Jim Capaldi, que era do Traffic, e eu já tive essa síndrome. Eu falo isso porque eu já também, eu sou ser falúvel, eu fazia também isso, eu queria ganhar uma garota para fazer uma pestana. Aí ele chegou uma vez, o Capaldi falou assim, Lobão, se você, eu mostrei uma música para ele, ele falou assim, com essa introdução só com o número de acordos, eu fazia um álbum duplo. Então, eu penso às vezes que a arte brasileira na linguagem e na expressão, ela é como se fosse um pintor barroco que de repente surtasse, deixasse toda a tela em branco e começasse a voluptuosamente se focar na moldura. Aí fazia molduras e molduras e circo-voluções na moldura e aquele, a tela em branco. E eu acho que é exatamente isso que eu quero dizer quando o intelectual de esquerda é o campeão mundial de pau mole. Mas e o da direita? Porque a pergunta dela foi como você descreveria a direita neste momento? A direita? A direita não tem intelectual, a direita tem recalcados. E a direita, quer dizer, eu estou falando de uma maneira ativa, né? Nós temos uma direita, uma direita, o Edmund Burke, você tem o Kirk, você tem o Roger Scruton, você tem... Você está falando da direita brasileira. São chiquérrimos, né? São altamente cultos, etc. Aqui é um subproduto, subproduto. Nós temos pouquíssimos, seríssimas pessoas, o Martim Vasco da Cunha, o Bruno Gachag, tem algumas pessoas que são realmente muito boas, né? E o intelectual de direita, eu considero que é um observador que tem uma riqueza de informações, mas é uma raridade porque eu me incluo mais ou menos nesse hall e a gente fica num sanduíche porque a direita, que o Reinaldo Azevedo já é a direita chúcara, ela impera e abunda. E você tem uma patrulha ideológica que eu escrevi até um livro sobre isso porque é impossível, ainda mais sendo artista, talvez eu virei assim, só por ser roqueiro, né? Eu sempre achei assim, cara, quando eu era garoto, mesmo com 15 anos, em Berbe, eu era preso na rua por ser roqueiro. Eu estudei em colégios em que eu queria fazer música de colégio. Não, você tinha que ser um novo Chico Buarque. Isso no meio da ditadura, no meio de aula de moral e cívica, uma coisa imposta pela ditadura, o ídolo era o Chico Buarque. Então, eu ficava irritadíssimo com isso, irritadíssimo, porque aí eu ia escrever a minha música no festival e o reitor, ela falava, olha, você não pode fazer. Eu falei assim, mas peraí, você está na ditadura, você está aqui ensinando liberdade de expressão porque eu sou roqueiro, você... Aí eu consegui ser o quinquagésimo na apresentação, o último das cinco da manhã. Então, eu vejo isso acontecer e eu penso assim, esses cacoetes, eles se perpetuam e as pessoas não têm a menor autocrítica e ainda se jactam desse tipo de cacoete. Então, eu vou dar uma de reitora da ditadura aqui e encerrar esse bloco que a gente já estourou. A gente vai para um breve intervalo, volta já já com mais Lobão. Estamos de volta com o cantor, compositor e escritor Lobão. Lobão, vou insistir um pouco nessas suas mutações. Há dois anos, exatamente, você foi a um programa de rádio em que você teceu lousa ao Olavo de Carvalho. Diz que ele era um sujeito muito afável, que ele era bem-humorado, que ele era um doce de pessoa, coisa que não é todo mundo pode perceber olhando para ele o quão doce ele é. Você se enganou, você foi ingênuo, você demorou a perceber o que era o Olavo. Como que houve essa mudança de avaliação entre você dizer que ele era um fofo e hoje em dia em letras garrafais dizer que ele é a fonte da qual emana todo o mal do Brasil? Muito fácil de responder. Pelo seguinte, eu fiz com o Olavo, ele era meu residente do meu Lobão Entrevista, que era um hangout que eu fazia todas as quartas-feiras no YouTube e um amigo nosso em comum, Alex Bruno Machado, que ele falou, ele chama o Olavo e eu estava vendo o Olavo achando muito engraçado aquelas introduções e não sei o quê e eu chamei o Olavo e ele concordou em fazer as aparições e aquilo foi dando uma liga. Agora, o Olavo, que aparecia durante esses dois anos que nós tivemos esse programinha, que ele ficou residente, ele se mostrava realmente afável. Era contra a intervenção militar, apoiou o PSDB em uma determinada época, a gente fazia reuniões com os grupos de rua, vem para a rua Ambele, vamos fazer contra a intervenção militar, ele estava ali o tempo todo albergado pela minha tirania, talvez, a minha doce tirania, então ele se amoldou a minha afabilidade, ele se amoldou a minha imagem, semelhança e exalava a doçura, exalava um olhar benévolo, diga-se de passagem. E isso eu não estou falando de brincadeira, porque o que aconteceu no determinado momento, o programa foi se terminando, eu também não sou, eu não tenho, eu não levo muito jeito para isso, eu também tinha outras coisas para fazer, e ele falou que tinha que escrever um livro, ele foi instado a escrever um livro para os amigos dele, outros literatos que queriam que ele escrevesse o livro, etc e tal. Então, o programa acabou e, em um intervalo curto de um, dois meses, apareceu um outro programa, acho que foi início de 2014, chamado Terça Livre, e lá estava quem? Olavo de Carvalho com um cara, que é o Alando Santos, com uma persona completamente diferente do que eu conhecia. É claro que, desde que eu conheço o Olavo, vejo que ele é uma pessoa com altos e baixos, ela é traiçoeira, ele tem, o primeiro entreveiro que eu tive com o Olavo foi na primeira semana e ele com aquela coisa ambígua, que nem a característica, disse assim, o perigo até do Lobão se tornar presidente do Brasil, como se fosse, ou uma qualidade, ou como se fosse, o país absurdo, como esse, até um cara como o Lobão poderia ser presidente. Eu dei uma prensada, falei assim, olha, Olavo, o pessoal não está, achou isso, depois ele pediu uma desculpa com um verso em francês, que eu também não entendi nada, mas enfim, ficou aquele cerca Lourenço, está entendendo? E o Olavo, e outra coisa que eu achava muito interessante na minha relação com o Olavo é que tinha uma relação majestática com o Olavo, o professor Olavo, e eu chamava o Olavo, aí o Olavo, ah, sou tudo certo, não sei o quê, eu quis imprimir, por curiosidade, sociológica, por afeto mesmo, um tipo de amizade com o Olavo, e sentia essa refração do Olavo, porque ele sempre foi adestrado a se tornar um ser professoral. Mas houve essa mudança drástica de comportamento no Olavo, que me gabaritou até esse susto, e porventura descobrir com mais profundidade os meandros de toda aquela turma, que depois foi sendo mais visível para todo o Brasil. aberta a roda, sim. Lobão, o que você acha que você, você que mudou de lado, você usou essa palavra defecção, que você anunciou a sua defecção, você abandonou essa postura que você tinha de apoiar Bolsonaro e o bolsonarismo, etc. como que hoje você, pelo que você viveu, sabe, pode colaborar para a gente poder garantir os direitos democráticos, garantir que a gente não vai ter o fascismo implantado no Brasil, para que a gente possa restaurar realmente o Estado que a gente gostaria de ter, uma democracia plena. o que você acha que você pode colaborar agora, agora que você fez a sua passagem de volta, digamos assim, dessa insanidade, assim, difícil de entender esse apoio. Como eu falei, você é uma pessoa que prima pela elegância, você descreveu que o próximo presidente, você queria que fosse discreto, elegante, curto, palavras que, fiz uma tabela, nenhuma bate com o Bolsonaro, que tenha uma pessoa, não é discreto, não é nada, quer dizer, agora que você voltou, o que você pode fazer para colaborar com o nosso zeitgeist? Eu fiz exatamente o que eu fiz com o Lula e com a Dilma, botar para chambrar, não é? Porque eu também tive defecções com o PT, do mesmo tipo de, o Lula também não é um tipo do mais iluminado, como o Bolsonaro, a gente teve uma época que deixamos de ter um Fernando Cardoso para ter pessoas que de repente relativamente tostas, ultimamente, como o Lula, como a própria Dilma e como o Olavo, o Bolsonaro. O Olavo foi um ato falho porque você acha que é ele que manda no Brasil? Não, não, não acho não, eu sempre afirmei isso. Isso que foi a minha grande falha de observação em relação a, eu muito relutantemente, tá bom, eu fiz um vídeo ritualístico dizendo ali, apesar de tudo, eu vou ter que, porque eu não ia, querer admitir que o PT voltasse depois de 13 anos sem a menor transição, depois do impeachment da Dilma voltar impunemente, seria uma derrota moral para o Brasil. Mas houve governo Temer, né? Só para lembrar. Houve o Temer, da chapa da Dilma. Então, para mim, o Temer é fruto da administração do PT, para mim, é a menor diferença. Agora, deixa eu terminar só isso. Agora, eu quero dizer uma coisa muito importante, porque justamente, eu a considero, assim como eu tinha muita autoridade, porque eu fui lá, eu era do núcleo duro do PT, conheci todo mundo, o Greenhalgh era o meu advogado, eu era turma, né? Então, eu tinha total autoridade, dizer, mas eu tive essa defecção, por isso, por isso, por isso. E a mesma coisa, eu tenho essa autoridade, agora eu tenho uma autoridade, por ser um grupo muito mais hermético, eu tenho uma autoridade que, além de conhecer, eu percebi isso justamente quando, na primeira semana, quem tomou as rédeas da Ribalta foi o próprio Olavo, quando começou a defenestrar os deputados, depois o Bebian, depois o Filipe Bora Brasil, Augusto Nunes, Jandira, Janaína Pascoal, etc, etc, os linchamentos totais militares, o Mourão, o Santos Cruz, o Vilas Boas, aquele episódio da cadeira de roda horroroso, né? E um linchamento em que, quando eu conhecia o Olavo, ele dizia que tinha um decágulo de Lênin que nunca existiu, que tinha facúsios do que você é, e ele fez parte, depois eu fui juntando, do Serviço de Desinformação da época do Partido Comunista, ele é companheiro de quartos, é de ser, olha que loucura, né? Então, ele adutou tor para práticas terroristas de desinformação, etc e tal, e aí eu percebi uma coisa, ainda me valeu um talo, assim, Eduardo, quando eu falei assim, esses caras não é um processo de esgarçamento que advirar o golpe, não, é um programa, é uma questão programática, eles querem uma guerra cultural, eles querem fechar o Congresso, eles querem fechar o STF, eles querem uma revolução reacionária, e isso é uma coisa programática, isso não é uma coisa, isso não é uma coisa, ai, meus sais, estou saturado, fecha o Congresso, não, isso é uma coisa que vai acontecer. E eu tenho falado isso há um tempão e as pessoas também acham que eu sou maluco por isso também. A Tati está pedindo a palavra lá, Tati, vai lá. Lobão, se o segundo turno fosse hoje, seria de Haddad ou de Bolsonaro? Olha, eu não vou votar, eu me absteria, me absteria, né, eu me absteria, eu detesto fazer isso, eu não fiz naquela época porque eu lutei muito, passei 13 anos no maior confronto com o PT, eu não poderia de maneira nenhuma. Mesmo depois de tudo que você viu do Bolsonaro, Lobão? Mesmo depois desse ano e meio de Bolsonaro, você absteria? Eu me absteria, porque eu também, eu acho que, inclusive, a grande estufa bolsonarista foi o PT, o que causou toda essa comoção, essa nova paranoia anticomunista que foram de São Paulo, as atrocidades na Venezuela. Agora você pensa bem, todo mundo, com toda razão, se assusta com o Bolsonaro. A gente tem que lembrar aquela coisa que eu falei anteriormente, o Lula posando com o Kadhafi, com o Saddam Hussein, com a... Mas a Dilma sofreu um impeachment e não fez nada. Mas Lobão... A Dilma sofreu impeachment e não fez nada para tentar impedir. Quem? Dilma Rousseff. Quem que não fez nada? Ela não fez nada para impedir o impeachment, ela aceitou. Ótimo, pelo menos isso, né, pelo menos isso. Ela tentou, ela pegou as forças, ela tentou falar com as forças armadas, mas não conseguiu. Mas o Bolsonaro... Ótimo que tenha sido pelo menos isso, mas levou o Brasil a maior recessão até então da história... Eu cortei o Chico antes. Chico, deixa ele falar. Lobão, você estava falando de mudanças e desilusões súbitas. E aqui eu pinço um trecho do seu livro que depois de uma semana do governo Jair Bolsonaro, você já pinta ele como um demente, um frouxo, acanalhado, recalcado por se saber um medíocre, de curta inteligência e de pavio curto. O que aconteceu nessa semana? O que você esperava do presidente Jair Bolsonaro que ele não entregou? Eu esperava, para dizer a verdade, que ele ia passar um pito naqueles três filhos dele. Ia tomar-se, bom, agora eu preciso tomar, vamos ser presidência, vamos ser candidato. E como ele estava ainda supostamente se convalescendo, ele passou para os primeiros dois meses com uma profunda quadruvância. Quem era o cara? Era o tal do Olavo, que estava lá botando para jambrar e os filhos. E aí eu falava, comecei a fazer um programa de YouTube, eu disse, pelo amor de Deus, ele ficava emulando o Nelson Rodrigues, por favor, Olavo de Carvalho, pare com esta sangue. Era assim teu avô, Mário? Era assim. É um pouco parecido? Foi bem? Ele tinha bochechas, não, 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 na resinha facílica. Eu conheci o Nelson Rodrigues, um pequeno parênteses, conheci o Nelson Rodrigues na cadeira de roda, ele estava fazendo a dama de lotação com o Neville de Almeida, que era meu concunhado na época. E aí ele tinha um apartamento no Flamengo, de quatro, não tinha elevador, e aí eu fui trazendo as crianças, eu era casado com a irmã do Neville de Almeida, com a mulher, com a irmã da mulher do Neville, trazendo as crianças do colégio, a gente teve uns 18 anos, mas já era pai de família, nesse caso emprestado. Aí, de repente, uma visão se depara com uma cadeira de rodas e o Nelson Rodrigues olhando para cima dizia, Neville de Almeida, você é um gênio, Neville de Almeida. E, bom, é muito interessante colocar esse episódio de Nelson Rodrigues. A semana de que você esperava que ele fosse mudar completamente do que ele tinha indicado que ia ser para ser outra coisa. Eu penso assim, eu tive um insight de que todas as programações do governo, elas eram uma farsa, realmente, e uma coisa que eu verifiquei ao observar, os alunos os pupilos do Olavo de Carvalho, eles detinham umas características físicas e mentais muito uniformes e todos muito medíocres, todos muito medíocres, todos muito recalcados, muito suscetíveis à lavagem cerebral. E você não tinha percebido isso durante seu convívio de dois, três anos com o Olavo e com os acéclas dele? Sim, 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 sim. Isso não tinha a menor sobredida. Por isso que eu nunca fiz um curso do Olavo, né? Mas e eu sabe naquele momento qual era o porquê essa esquisitice toda? Eu achava que a gente tinha que inventar uma oposição, a gente não tinha. Por exemplo, quando eu vim aqui a última vez, em 2013, a Dilma estava quase em uns, não sei quantos por cento, era o recorde de avaliação, era uma solidão de três desertos. Eu estar aqui falando da Dilma quando eu fiz você que está maluco, né? Então, o que aconteceu nessa solidão, você tentar conectar com pessoas. Aí, por exemplo, eu fiz uma reconciliação patética do Rodrigo Constantino com o Olavo de Carvalho que se odiavam e eu fiz um hangout numa, parecia uma novela das sete, né? Uma grande aliança contra o PT, é isso? Todo mundo se abraçou naquilo, a tábua de salvação. Sim, sim, sim. Qualquer candidato teria sido eleito, sei lá, um macacutião hoje em dia teria sido eleito se ele fosse contra o PT? Eu acho que sim, porque isso era um anseio da população. E aí, outra coisa, né? Nós temos que convir que a eleição de 2018 se tornou plebiscitária antes do próprio primeiro turno, pelo próprio desempenho ruim dos outros candidatos que deveriam ser profundamente melhores do que o Bolsonaro, como o Henrique Meirelles, o próprio Ciro Gomes, o Álvaro Dias, não é? Então, a gente tem que ver que também houve um... Pô, a gente não tinha outra opção, era um ou era outro. Lobão, deixando um pouquinho de lado Bolsonaro e PT, se a gente olhar um pouquinho, uma visão um pouquinho mais ampla, a gente teve Fernando Collor de Mel, Fernando Henrique Cardoso, obviamente, foi um erro de percurso. Um erro de percurso, olha. Foi uma coisa totalmente... Aí você tem Lula, Dilma veio na esteira do Lula, agora você tem Bolsonaro. por que que a gente é tão vidrado em populistas, por que que a gente gosta tanto de abraçar a causa do Salvador da Pátria? De onde vem isso e se isso tem alguma... Se você vê um futuro aí sem essa... Vacina. Eu acho que vem da nossa herança escravocrata. A gente precisa de um feitor e a lei do menor esforço, porque também você, o trabalhador braçal, toma o que você faz e uma situação muito de carência da figura paterna. Então, agora estão querendo o Moro e Moro We Trust. Então, essa mania é uma coisa que é absolutamente corriqueira na nossa vida pública. Então, aquela coisa quando eu falei para o Josias que a gente precisava de um... O Temer seria mais próximo, o próprio Fernando Henrique também, uma figura discreta, culta, sabe, e eficaz e que fizesse as coisas sem muita balbúrdia. Nós estamos numa era de populismo, onde estourou essa carência. Eu também atribuo muito essa nossa... Esse esse ato enorme de vinte e tantos anos, vinte e três anos de não aprender a votar. Não só não aprender a votar, porque durante esses vinte e três anos de ditadura militar, houve muitas caçações. Então, os estadistas que eram mais velhos foram morrendo sendo caçados e foram substituídos na época por um fisiologismo que é cada vez mais corriqueiro, Mas já temos trinta e cinco votando, né? Hã? Já temos já trinta e cinco votando, né? Há trinta e cinco, mas você pensa só quanto? Foram cinco presidentes? É. Né? Lobão, minha filha que é jornalista, Nita Efrani, e é jovem, porque a gente aqui é tudo mas já não é tão jovem assim, ela tem vinte e cinco anos, né? Você é, você é jovem. Obrigado. Mas ela falou assim, mãe, pergunta então para o Lobão se ele acha que esse núcleo duro que tem quase trinta por cento, que beira esse trinta por cento, se isso tem chance de mudar, se isso vai cair, porque está caindo, né? Se vai se manter. Ao que você atribui essa insistência? Quer dizer, é porque ninguém quer dar o braço a torcer e abrir mão, porque são pessoas histéricas que foram loucas, histéricas e que nunca se disseram politizadas e agora descobriram que elas, ah, eu me digo de direita e tenho meu grupinho, boto minha pochete da bandeira brasileira que é o máximo icônico da cafonice, que é tudo que você mais odeia. Se você acha que esses trinta por cento desse núcleo duro pode diminuir, pode cair, pode perder ou isso vai perdurar? Olha, Rosana, eu acho o seguinte, isso cabe muito a nós nesse exato momento histórico que essa junção do Todos Juntos desse movimento suprapartidário, eu acho que esse é o momento, não que a gente vá arrebanhar um banancial mais substancioso, mas eu acho que sim, ainda haverá pessoas, porque a gente tem que entender também, tem um nível de qualidade, às vezes você pega uma pessoa que pode fazer uma grande diferença. Agora, existe aquele tipo que saiu do armário que pegava muito mal, que deveria pegar mal até hoje, que essa coisa da intervenção militar e assim, são muito próximos, se a gente for ver, quando eu falo da esquerda, do Estado grande, etc e tal, de ter um pai lá, que é o Caldilho, que é o populista, que tanto de um lado quanto de outro, está lá provendo, servindo de uma maneira indevida, porque você tem que ter um cara que é um funcionário público que funcione, e não uma figura mitológica e de um populista, Caldilho, que fique salvando a pátria. Então, a gente tem esse rescaldo dessa terra do nunca, que a gente tem um arraial, uma espécie de arraial do cu do mundo, vamos dizer assim. Então, a gente tem essas brigas apaixonadas, essa desonestidade intelectual de sempre colocar nos outros a responsabilidade dos equívocos, e eu acho que a gente podia lançar uma campanha, eu me arrependo, todo brasileiro tem que entender, eu acho, que nós, desde que começamos a votar, nós erramos profundamente, nós tivemos um cardápio muito, pouco fornido de nomes bacanas, então, a gente também não pode querer inventar um político sensacional, porque o político simplesmente é uma representação fidedigna do que nós somos, então, cabe a nós começarmos, nós, olharmos, mas eu errei nessa, essa aqui eu vacilei, e não ter essa vergonha como você, tem pessoas que têm muito vergonha, eu acho que nosso substrato de discussão política, ele vem muito entre os torcedores de futebol e aquelas revistas de fofoca de personagens de novela, então, no Twitter, virou a discussão política e embebida na paixão futebolística com a fofoca da novela. Os torcedores estão politizados agora, hein, Lobão? Não, não, veja bem, não é questão dos torcedores estarem politizados, é de um hábito de paixão futebolística, então, assim, eu me lembro, eu já fui um grande torcedor, hoje em dia eu sou inagremiável, mas eu já fui Botafogo, virei a casaca, evidentemente, porque eu era garrincha, depois virei Flamengo e virei Flamengo doente, quase virei Fluminense era muito apaixonado pelas coisas, eu achava muito bonito o tricolor, mas assim, eu era Flamengo, mas eu me lembro que teve uma vez que o Flamengo ganhou do Fluminense, que era um dos meus olhos intensos naquela época. Aí já estamos derivando para o futebol. Peraí, peraí, não é não, não é não, e o Flamengo ganhou um gol de impedimento, aí as pessoas falaram que ótimo, sempre é de impedimento. E eu fiquei, pô, mas não, não, não quero, fiquei com uma ressaca pior do que fez perdido. Bom, voltando à vaca fria, viu, velho? Quero ganhar mesmo com um gol de mão, meu impedimento, eu quero ganhar que o time é meu. E isso está na discussão política, tá? E na desvanetidade intelectual que é a raiz de toda essa coisa estanque que nós vivemos. Então, eu não tenho um apito, mas eu preciso ir para o intervalo, pessoal. Já estou estourando de novo o tempo, a gente volta já já. Estamos de volta com o Roda Viva, com o Lobão, que já é o terceiro assunto mais comentado do Brasil no Twitter. Emanuel, por favor. Lobão, uma das características hoje das artes e da produção artística é que o artista carregue bandeiras, sejam políticas, culturais. Muitas vezes, isso até suplanta a obra dos artistas. O Guilherme Arantes, por exemplo, disse que está se sentindo deslocado, está até morando na Europa, é até um colega seu de geração. Um grande compositor. Por outro lado, a gente vê a Anitta, que sem dúvida é a nossa maior popstar hoje, entrando num debate público político. Eu queria saber de você, o que você diria, Anitta, que vale a pena entrar nesse debate público político ou ela só tem a perder? Eu acho que você, todo mundo entra num debate político, você não pode pensar se você tem a ganhar ou a perder. Se fosse isso, eu nunca teria entrado, porque eu sabia, eu sou um homem corajoso na medida que eu tenho noção exatamente do medo que eu sinto. O medo me ensinou a ter coragem. Eu tenho, o custo-benefício é sempre um péssimo prejuízo para você se arriscar e ter uma opinião honesta sobre aquela coisa toda. Mas eu acho que vale a pena, sabe? Você tem que, arte é coragem, já dizia o próprio Globo é hoste. Você tem que ter coragem, sabe? A situação do artista, seja por entretenimento, seja por uma arte mais aprofundada em um determinado aspecto, não interessam. O artista, ele é a voz de um clamor popular, ele é uma antena. Mas o mercado fechou para você, Lobão. Sim, mas azar dos fatos. Azar dos fatos. Eu não estou nem aí, eu sou insimonalizável, eu já falei isso, né? E acho que eu desafiei isso. Várias pessoas falam, olha, as redações vão fechar para você. Eu falei assim, foda-se, eu vou fundo porque eu estou de acordo com a minha força vem da minha liberdade e da minha coragem. Eu tenho coragem. E eu acho que esse é o meu maior legado. As pessoas morrem de medo de se intrometer, as pessoas morrem de medo de serem decepcionantes para o seu grupo. Eu não tenho esse problema comigo. Eu acho que as pessoas não deveriam ter. Lobão, dando um spoiler do seu livro, você termina fazendo uma promessa que é ficar longe desse buchicho idiota que se tornou a discussão política aqui no Brasil. Minha atuação se focará exclusivamente no que eu sei e amo fazer, a música. Já pode jogar a promessa fora? Já não vale mais? Não, porque, na verdade, as duas últimas músicas que eu fiz têm o teor político, né? É óbvio que eu tenho que me dar o direito de ter lampejos de cansaço, né? Mesmo porque, realmente, se eu tivesse sem a pandemia, porque é o antes e depois não. Eu, provavelmente, estaria muito mais dedicado a fazer o lançamento desse livro e estar excursionando com o meu power trio. Sua vontade era se afastar do debate político de fato, quando você escreveu isso. Olha, eu acho que eu me afastei do debate político de fato. Quando eu escrevi isso, basicamente, eu estava pensando assim, olha, basicamente, quando vier uma próxima eleição, eu não me vejo dizendo, ó, vote nesse, eu vote naquele, porque eu já estou muito escaldado em relação a isso. Eu posso até votar, mas pode até ser que eu mude de opinião, mas a minha direção é justamente chegar e ficar pagando para ver. No entanto, você assinou o manifesto que foi publicado nesse fim de semana do Juntos, que realmente une pessoas de várias vertentes. Como isso chegou até você? Como você se viu impelido a assinar? É um manifesto que não fala o nome do presidente, não fala em impeachment, fala só em defesa da democracia. Como foi esse processo? Olha, Vera, eu tenho falado isso desde maio. Eu falo assim, olha, a única coisa que pode salvar a civilização brasileira é essa massa cinzenta que fica justamente no meio, prensada e muito oprimida por dois extremos bastante beligerantes e atemorizantes mesmo. As pessoas têm medo de perder reputação, de perder likes ou perder followers ou perder o emprego ou perder a própria vida. Então, isso é até genuíno, mas eu sempre clamei, olha, como clamei, eu falo assim, olha, nós temos que deixar as diferenças de lado agora para a gente abraçar um foco que é uma questão de vida ou morte. Desde aquela época, desde maio do ano passado, eu venho falando isso. e o Cazer, meu querido Cazer, que foi meu amigo desde a MTV, depois nós fomos companheiros de liga da Bandeirantes, ele me mandou um WhatsApp desse fim de semana e falei, poxa, que maravilha, sensacional, eu só posso congratular todas as pessoas, já dobrou de assinaturas de dois dias para cá, isso é um excelente sinal. Eu acho que a sociedade tem um, a sociedade e a civilização brasileira tem uma grande manancial de aprender uma experiência tão terrível que a gente está passando e transformar isso e nós conseguimos, através de uma junção de pessoas, aprender a conviver com essas diferenças, a tolerar os seus adversários, a respeitar e admirar os seus adversários. Uma carta que eu escrevi para o Chico, para o Caetano e para o Gil, que a gente venha se encontrar e sem nenhum tipo de pragmatismo específico, não, mas que a gente abra o nosso coração, a gente pode encontrar um amigo, de repente, no adversário e exercer essa, e isso sim poderá dar mais qualidade às pessoas e dando mais qualidade às pessoas, a gente vai ter, de repente, um político que tem essa qualidade representativa nos representando lá no governo. Tati, você que foi tema aí da crônica da Fernanda Torres nesse fim de semana que fala um pouco disso, o que você tem a perguntar aí sobre essa questão? A crônica da Fernanda Torres fala da dificuldade que a gente tem de ter uma coluna num jornal, querer falar de, fazer uma coluna Rubem Braga, falar de um pôr do sol, um abraço de um filho e ter que ficar o tempo inteiro falando de Bolsonaro e coronavírus, porque, enfim, a gente está entre o verme o vírus e tocar em outro assunto, parece que a gente está alienado, né? Mas eu, já que você me chamou aqui, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para o Lobão e eu assinei o manifesto juntos com muito orgulho. Queria perguntar para o Lobão se ele acredita que manifestos, notas de repúdio, campanhas em redes sociais, os vídeos que ele próprio faça, isso em poder para a gente fazer uma frente contra o Bolsonaro. Porque eu, eu às vezes acho que é a única coisa que a gente pode fazer, às vezes acho que isso não vai dar em nada, eu tenho essa confusão de não sei muito o que pensar, queria ouvir o Lobão. Olha, Tati, eu também concordo com você, eu acho que todos nós estamos nessa dúvida, porque foram muitos reveses, muitos embates e muitos entraves, tá? E muitos reveses mesmo. Agora é o seguinte, quando a gente vê, por exemplo, as manifestações, tanto lá nos Estados Unidos com o Floyd, a morte do Floyd terrível e o João Pedro aqui, as milícias, a polícia tratando, isso é uma coisa muito importante a gente ver, porque eu acho que agora a gente precisava, eu acho que esse núcleo aí, que aumenta gigantescamente, que se assemelha muito com o movimento dos diretos, eu acho que é um, esse é o caminho que a gente deveria ter, por exemplo, eu achei muito compreensível por um lado, você ver as torcidas a entrarem na rua, por um lado, por quê? Porque na verdade você vai para as favelas, nas comunidades, você não tem saneamento básico, você vai querer botar as pessoas em confinamento, você não tem nem água para lavar as mãos, quanto mais para beber, e essa contenção do auxílio dos 600 reais, que é um sadismo do governo. Então, essa explosão, ela é absolutamente legítima, na medida que, pô, se você imagina, você está morando num barraco com 20 pessoas ali, amíngua, e você sendo evaporado, você sendo evaporado, as mortes, nós estamos numa pandemia horrorosa, aí tem um confinamento que não vai te levar a coisa nenhuma. Então, esse tipo de manifestação, ele tem uma genuinidade, mas eu acho que aí sim vem esse abaixo-assinado dessa faixa cinzenta da sociedade, que eu acho que é a única maneira da gente salvar, primeiro, alertar a seriedade, como um cara como Rodrigo Maia vem dizer que as instituições democráticas estão asseguradas, não estão, Rodrigo Maia, não estão. E você, historicamente, vai ficar devendo essa de uma maneira trágica. a gente está numa pandemia, as pessoas estão se estapeando na rua porque não tem como ter mais essa representatividade, o STF está se agigantando nesse sentido, temos que chamar a responsabilidade desses homens que estão nos poderes constituídos através de pessoas que têm essa autoridade e não só as pessoas como Fernando Henrique, como Caetano Veloso, como várias pessoas de grande renome, mas essa quantidade enorme, essa multiplicação enorme, essa representatividade numérica que nós precisamos acreditar de uma forma muito, de uma fé cega, porque eu acho que é a nossa única salvação porque o golpe está a caminho. Eu também acho e acho assim que a parte importante, nós todos acho que assinamos esse manifesto porque a gente precisa agora nesse momento, não de um salvador da pátria ou alguém para liderar, eu acho que a gente precisa da consciência de que nós somos muitos, de que nós somos mais e que nós somos realmente maioria. Então, assim, é uma conta básica, não adianta falar 57 milhões de votos porque isso não tem mais, nós estamos falando de 70% da população, de 203 milhões, não estamos falando de eleitores, estamos falando de pessoas de todas as idades e acho que só essa consciência da nossa força que a gente, que pode fazer alguma coisa porque realmente eu acho que não tem uma pessoa aqui que hoje, hoje, porque quando a Vera chamou para vir aqui, parece que passaram-se 10 anos depois que a gente vê as manifestações, policiais abraçando mulheres com taco de beisebol escrito Rivotril e bombardeando manifestantes que estavam lá numa campanha antifascista e pró-democrática. Isso. Então, depois que a gente viu essa ação em São Paulo, eu acho que a gente precisa saber que a gente tem uma, assim, nós estamos correndo um risco muito grande. Muito, muito grande. Para falar em política e a polícia, só uma coisa que eu acho muito importante. O Fernando Gabeira falou também muito finamente dizendo, olha, eles estavam de costas como se estivessem defendendo a linha dos Bolsonaro e confrontando. De uma maneira muito... Não pode se esquecer de que o Olavo de Carvalho deu cursos para toda a polícia militar e o Otávio Guedes falou, é. Isso é verdade? Deu cursos esse ano. Está dizendo que pode ter uma resistência armada por parte da polícia como... O Otávio Guedes também hoje de banho e ele falou assim, olha, por uma questão, eles têm a interferência da milícia é na polícia militar e o confronto que a rota de colisão será com a polícia militar e nós tivemos evidências bastante claras que isso há... No Rio de Janeiro aconteceu. Que há um protecionismo desse pessoal. Ainda esse agravante que eu estou aqui acrescentando com essa minha experiência sinistra na situação de que o Olavo deu um curso e a gente ficou protestando por um tempão. ele está dando um curso para a polícia militar e está... Ele tem um forte poder de persuasão. Então, é um perigo isso tudo, né? A gente parece estar em Gotham City e o Olavo parece o inimigo do Batman, parece que poderia ser perfeitamente. Então, isso é uma coisa muito importante a gente saber e eu acho, Tati, para todos nós, a gente precisa realmente ter a maturidade e eu acho que não só será uma salvação e será, porque essa massa grande representativa e nós, como experiência de povo, de civilização, nós sairemos maiores, mais adultos e mais... A gente tem que cuidar de saneamento básico, a gente tem que cuidar de renda. A questão da ideologia, da direita e esquerda, vamos mudar com esse negócio de pandemia porque nós temos o clima, o aquecimento global, nós vamos entender que precisa do SUS, precisa de assistencialismo, precisamos de eventos de empreendedorismo, haverá uma hibridização de várias correntes ideológicas porque vai mudar tudo e eu acho que a gente tem que estar pronto para esse tipo de adaptação. Então, a gente vai fazer um intervalo, se preparar para essa mudança e volta já já. Estamos de volta para o último bloco da nossa entrevista com o Lobão e eu vou puxar a conversa de volta para a sua vida artística, para a sua obra. A segunda parte da sua biografia que pega aí a última década, desde que você tinha escrito os 50 anos a mil, foi colhida pela pandemia e você mesmo disse que não pôde se dedicar como que iria ao lançamento e à turnê que iria acompanhar o lançamento da obra. Mas você também diz no livro e em outras ocasiões que você já era meio ermitão mesmo antes da quarentena. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu processo criativo, como você compõe, como você escreve, como que essas coisas vêm, se vêm num fluxo, a letra da música já vem, você já faz todos os instrumentos, se a biografia saiu num jorro só, como que é esse seu processo criativo? Eu sou muito, não sei se esse termo ainda existe, CDF, seria nerd, eu sou assim, eu vou fazer um disco, aí eu tenho que fazer um disco, então vou, abro o caderno e começo a escrever, aí eu sonho, esse último disco que eu fiz, com Rigor e a Misericórdia, eu tive, inclusive, esse título é uma expressão do próprio Olavo de Carvalho, que eu pensei assim, pelo menos eu retirei uma coisa absolutamente interessante. então eu fiz uma música chamada Rigor e a Misericórdia e eu estava juntando uma série de, aí eu vi meu sobrinho que era com um filho, ele ficou de saco cheio, quando fez 18 anos ele surpreendeu todo mundo assim, olha, eu comprei uma passada de ida para Londres, vou embora, tinha economizado as mesadas, ele de 14 anos, sem falar para ninguém, tirou o segundo lugar na FAP, eu acho, de cinema, trancou e foi embora, fui fazer taco lá, taco bell, aquelas coisas lá em Londres, está lá, está há seis anos. E eu fiquei devastado, achando heróica a situação dele, mas ele era meu brother, a gente era amigo, a gente tocava gran funk, música, adorava rock dos anos 70, a gente fazia, então, por exemplo, aí eu pego essa imagem, ir para o aeroporto, aí eu peguei um sonho, aí eu comecei a ter uma epifania em relação à própria energia escura, eu falei assim, a energia escura, por que ela aumenta, a energia escura aumenta, porque eu penso assim, porque todas as cargas de imaginação dos seres vivos, as almas, tudo vai para a energia escura, e aí eu vou viajando nessa maionese e vou fazendo as minhas músicas, às vezes eu penso assim, geralmente, eu faço primeiro a melodia, a música, e eu falo assim, essa música, aí eu começo a botar onomatopais, babbling bunging, pomfom flenca, aí eu tenho que arranjar umas palavras que façam essa sonoridade, e por incrível que pareça, elas começam a ganhar significado por, às vezes, sem você ter esse conceito que eu falei primeiro da viagem na maionese, então tem esse conceito onomatopaico que ela de repente vai entrando, muito raramente eu faço um texto que acaba virando música, então é basicamente isso, às vezes eu opto por instrumentos que eu não sei tocar, porque eu acho que a minha ergonomia vai me levar para mares nunca da antinavegados, às vezes eu pego e faço música na bateria, que também é muito interessante, enfim, eu tenho uma maneira muito variada, mas muito metódica, assim, tipo, vou fazer um disco, música 1, música 2, música 3, música... Eu não tenho epifanias, assim, tipo, ai, tive um... Raramente eu tive isso na minha vida, tive umas 3, 4 vezes só. Lobão, Lobão, olha só, dia 23 de janeiro de 91, eu estava esmagado, apertado no gramado do Maracanã e o teu show durou pouquíssimo tempo, foi logo depois de sepultura e terminou daquela maneira trágica. Eu também estava lá. A minha pergunta, eu pulei da arquibancada do Maracanã para o placar para a pista e é o seguinte... Para me jogar lá. Não, eu não joguei, aquele dia era o dia do metal e você veio logo depois de sepultura. Se eu não me engano, até o Torquato Mariano estava com você, inclusive no palco. Eu tinha quebrado a mão, eu chamei o Torquato para tocar a guitarra. Ele dava na guitarra e vocês começaram pesado e tal, o pessoal não aceitou. A pergunta que eu te faço é, há quem diga que escalaram errado, que você não deveria estar ali. Você sabia da escalação? Eu escolhi. Você que escolheu? Eu ia fazer no Prince, eu morri de medo de estar na... Assim, o meu maior medo era estar no show do lado do Prince, porque eu achava o Prince genial. Eu falei, eu quero fazer metal porque eu queria confrontamento, mas eu fiz determinadas medidas profilácticas que me foram surrupiadas a última hora. Foi com capacete, não foi? Com uma cruz vermelha aqui na frente? Eu recebi na hora. Ah, tá. Eu jogo você para avisar. Eu falei, muito obrigado. Agora, o que é interessante, porque as pessoas, basicamente, é claro que eu tinha uma certa rixa com metal, eu sacaneava, isso, exato. Isso, exato. Eu acho um ressentimento terrível, né? E eu falava, olha, eu gosto de Black Sabbath, eu gosto de Purple, eu gosto de Led Zeppelin, eu gosto de Pesado, eu gosto até do Rammstein, eu gosto do Sepultura, mas eu não gosto daquela coisa assim, aquelas coisas assim, eu acho cafona, eu acho cafona. Guitarista de Penhasco. Eu acho horroroso. Então, eu acho isso agora, aquela coisa, eu vou dizer assim, ah, não, bacaninha, não, não é bacaninha, eu não gosto. Mas agora, tá, eu gosto de música pesada. Mas eu pensei assim, mais pesado que a bateria da Mangueira, impossível. É, pois é. Essa foi o meu conceito. E como eu também, neste mesmo show, um ano anterior, em 1990, eu fiz o Hollywood Rock, o mesmíssimo show foi transferido para disco e foi a primeira apresentação de uma banda brasileira nesses festivais internacionais que conseguiu a façanha de ser eleita tanto pelo público como pela crítica com o melhor show do internacional. Pô, eu fui fazer um show com o Bob Dylan, com o Terry Strand Darman, o Rasmus, Tia's for Fears. Apoteose. Na Apoteose e no Morumbi. E foi o melhor show do festival. Estava muito chique, muito bacana. E quando eu fui fazer o Rock in Rio, eu pensei assim, eu vou adotar medidas defensivas. Então, eu botei 40 metros de boca, 20 metros de profundidade, pensava que isso tudo iria acontecer. Aconteceu o seguinte, eu passei o som 24 horas antes, lá no Maracanã, o pessoal, o pessoal, os gringos, que loucura. Os caras queriam fazer som, bateria da mangueira, estava uma maravilha. Tudo prometia para acontecer. Quando eu chego no Maracanã, já tem um couro, um, dois, três, quatro, cinco mil, quero que o louvão vá para... Aí, eu falei... Aí, o seguinte, um cara lá me chamou, olha, aqui é da produção, não vou dizer o nome também, porque eu sou um cara muito chique. Aí, o cara falou assim, olha, escuta aqui, nós contratamos o Judas Priest agora, e o Guns N' Roses tem que entrar uma da manhã, você vai ter que entrar agora. Só que a gente tirou o palco, a gente botou um outro estrado, lá para a bateria, de quatro metros, que se transformou em uma espécie de paredão, e eu fiquei sem a profundidade e eu fiquei sem todo o meu refúgio estratégico militar, que era sacaneal. Eu pensei assim, eles vão me sacanear, eu vou fugir no carro, eu vou tocar e ir até o final. E isso não aconteceu, porque nós estávamos fisicamente ameaçados. Eu fui começando a tocar, comecei a ver aquelas latas vinham com areia dentro, então eram objetos contundentes. Tanto é que derrubou o tambor lá em cima, que o cara estava... Nunca tive uma bateria tão alta, o cara estava lá em cima, e caiu um tambor. E na primeira música, eu falei assim, ah, porra, vou parar, eu não vou, eu não vou continuar. Já estava possesso com a administração do festival, que jogou. Eu falei assim, escuta aqui. Eu pensei o seguinte, eu falei com o cara, aí ele falou assim, não, mas aqui tem uma casa chamada Bill Status, que é chamada, ele me mostrou, se eu for um contrato, não vale nada, porque tem esse Bill Status aqui, que diz que qualquer grupo internacional que tenha língua inglesa tem prioridade e os locais tem só 5% do som, 5% do espaço de mídia, 5% da luz, eu falei, o cara... Bom, aí foi o que aconteceu. Já que a gente está falando de música, você já fez críticas muito duras ao sertanejo. Eu vi uma entrevista sua que você falou que quem ouve Lua Santana tem uma cicatriz no cerebelo. Legal isso. O sertanejo, você sabe bem, é o mainstream no Brasil, é o gênero mais ouvido. Você pega Crowley, 35 das 50 músicas, mais ouvido. Desde que eu entrei na minha vida profissional, o sertanejo, o Brasil é um universo sertão. Mas deixa eu te fazer a pergunta, você atribui isso a um suposto mau gosto das pessoas? Não há algo a ser reconhecido, alguma virtude? Espera aí, eu vou dizer uma coisa, eu sou um cara que estudou com o Maestro Guerra Peixe, adoro folclore, adoro música sertaneja. Adoro a Helena Meirelles, a Miss Satter, eu gosto do Renato Teixeira, todas essas pessoas, eu adoro, eu tenho influência, eu toco viola caipira, sabe, tenho influência da música sertaneja. Eu tive a honra de ser convidado pela Branca e Chavantinho para fazer uma aparição junto com o Mildo do Nascimento em dois shows que a gente fez, ficamos amicíssimos, entendeu? Então, eu acho o seguinte, para mim, quando fala sobre sertanejo, eu acho que essa popização do sertanejo fez muito mal para o sertanejo, eu acho isso. Eu acho que o mau gosto... As duplas não estão achando isso, elas estão super bem, não é? Quem? As duplas não estão achando que fez mal. Não, mas eu estou falando para mim, estou dizendo assim, com uma questão, eu sou um esteta que acho que aquilo tem mau gosto. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. Mas isso não é uma tendência que surgiu com o MPB de querer dividir música boa e música ruim, Lobão? Não, não, a gente não tem que acabar com o pedestal. Pensa bem uma coisa, você como cidadão, nós temos preferências, evidente que você vai gostar de uma coisa, você vai gostar de outra, você tem todo esse direito. É a mesma coisa comigo. E no rock, Lobão? Eu não estou aqui como um crítico, eu não sou crítico musical, eu simplesmente faço... E no rock, ainda tem alguma coisa que vale a pena ouvir? O rock está no auge. O rock... A cena independente, bela notividade, a cena independente, tanto aqui no Brasil, lá fora estão fazendo lives espetaculares de música independente. Eu tenho um monte de seguidores, de sigo também, um monte de bandas e artistas independentes. Tem pessoas na Escócia, na França, na Grécia, a cena Stoner é muito grande, o post-rock também é muito grande, folk. Poxa, isso aqui... E aqui no Brasil também, nós temos vários... A internet está invadida, por exemplo, tem um aplicativo que é o Sound Club, você baixa, tem mais de 30 mil artistas. E 30 mil artistas, você tem rock, alternativo, independente, bandas espetaculares, falando inglês, espanhol, grego, brasileiro, português, tupi-guaraní, tudo que você pode imaginar. E assim, com uma qualidade de produção, de som, de letra, como nunca teve. E aí a gente se lembra de uma coisa, que nos anos 80, que eu sou um dos founding fathers dos anos 80, a gente fez aquela situação toda que não eram mais de 10 pessoas, tinha mais de 15 artistas que fizeram nos anos 80, basicamente, 15, 10, por aí. E hoje nós temos o dobro, o triplo de pessoas com muito mais talento, creio eu, e com muito mais criatividade, porque a questão da produção musical não ser mais sitiada dentro de uma gravadora com produtor musical, tocar na rádio, isso libertou muito a criatividade das pessoas. Eu quero também dizer uma outra coisa, que o rock, ele não é uma coisa monolítica. O rock, ele é um multiverso. Você tem rock farofa, você tem rock metal, você tem trash metal, você tem rockabilly, etc, etc, etc. E então você chegar e defender o rock em detrimento, não é uma coisa que o sertanejo. É o gênero mais conservador hoje o rock, Lobão? O rock sempre será a vanguarda. Eu acho assim, que desde que o rock nasceu, ele é a vanguarda, e é a vanguarda, tanto na música, como nos costumes, como nas... em terminologias, barato, isso aqui, viajou na maionete, etc, etc, como você vai em qualquer fashion week. Você vê com outros subgêneros, você vê o próprio Lance Antônio com um tupete, uma tatuagem, tudo, com guitarra, só. Todo mundo quer ser roqueiro. Eu também compreendo esse anseio, porque eu acho que o rock é a veca elegancésimo, né? Então eu acho isso. É a vanguarda, o rock é a vanguarda. Voltando para a política e para essas animosidades que você comprou ao longo da sua vida, a gente teve uma polêmica hoje, o Marcelo Rubens Paiva, que tinha sido originalmente chamado para compor a bancada, declinou dizendo que não viria por questões políticas, porque achava que não deve debater com você, justamente por você ter tido posições que ele classifica como fascistas no passado. Lá no início, quando a gente também ia te entrevistar, você mesmo disse, se a data mudou, chamei a Bárbara Gância também e ela disse que não viria porque foi ofendida muito seriamente por você em termos muito chulos. Você disse lá no início que você fez a carta para o Chico, o Caetano, e num gesto. Para essas pessoas com as quais você comprou brigas pessoais, de alguma maneira, ou no caso do Marcelo, que teve um pai morto pela ditadura e você disse que na ditadura se arrancavam algumas unhazinhas. Não foi isso não, hein? Não? Não. As pessoas acham isso, mas não é isso. Porque foi numa palestra, né? Eu fiz uma palestra que eu estava falando exatamente do seguinte, para deixar bem claro isso. Deixa eu só terminar e aí você já corrigiu. Se você tem alguma coisa para dizer para essas pessoas a quem você, de alguma maneira, pode ter ofendido ou ofendido a memória... Olha, como diria o cérebro do locutor de futebol, o esporte e a saúde. A gente está num confronto, porrada aí. Por exemplo, o Gilberto de Mestac, que nos deixou essa semana, a gente brigou muito, eu sempre fui amigo do Gilberto. E o ano passado, a primeira defecção, a primeira pessoa a me convidar para fazer o programa da Catraca Alívio foi o Gilberto. Eu fui lá, a gente se abraçou, eu falei, ah, que alívio, que alívio, que alívio, sabe? Outras pessoas, eu também já bloqueei, saí na porta. É óbvio que isso acontece dentro do calor do jogo. A gente tem que ter um pouco de espírito esportivo. Eu acho assim, o Marcelo é um excelente escritor, é uma pessoa que é meu amigo, que eu gosto imensamente, a Bárbara Ganssen, a mesma coisa, já entrevistei a Bárbara. E quero dizer o seguinte, olha, nós estamos aqui exatamente para focar uma situação, não somente, como eu falei, no setor pragmático, mas no setor do afeto. Aceitem o meu afeto, o meu carinho e, por favor, também relevem o jogo, o calor do jogo, que, afinal de contas, eu faço rock and roll. Quando parto para cima, eu não vou ser uma dama, né? Lobão, você fala muito isso, eu sou roqueiro. O rock, para você, é um antídoto, uma vacina contra o quê? O rock te vacina contra o quê? O rock me salvou de ser um bunda mole, com toda certeza, isso aconteceu. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Eu já começo, eu vi o início dos anos 50, anos a mil, eu falei assim, a primeira frase, assim, eu tinha tudo para ser um bundão, classe média, blá, 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 blá. E o rock, ele me ensinou, assim, independente, a ter espírito crítico, a ter dinâmica na vida, ou ser extremamente delicado, porque o rock tem isso, você tem músicas extremamente delicadas, mas você tem a potência na hora certa. Então, o rock foi sempre contraventor, o rock foi sempre catártico, sincero, honesto, visceral, sabe, você diz na cara, sabe? Então, às vezes, você pode chocar e agredir demais pessoas que não estão muito acostumadas. Mas, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu não quero, de maneira nenhuma, ficar fustigando, feridas, ou mágoas. se vocês querem um perdão, por falta de perdão, pelo amor de Deus, aqui está um perdão. Agora, se você quiser, Marcelo, querer me reduzir a um fascista, eu acho que já é um pouco demais. Você ia contar a história da ditadura que não foi exatamente... A coisa da ditadura foi o seguinte, eu estava falando sobre a Comissão da Verdade, e tinha falado exatamente isso, olha, está havendo uma simetria na Comissão da Verdade, que houve na ditadura, se é para você fazer a Comissão da Verdade, tem pessoas da esquerda que assaltaram, sequestraram um avião, lá no Araguaia, esquartejaram um garoto na frente dos pais, na aldeia, teve pessoas que perderam perna, pessoas inocentes, não tinham nada a ver com aquilo, nem estavam dentro do... Não era um soldado... Pessoas assim. Então, eu acho o seguinte, se é para fazer uma devassa dentro de uma comissão, de uma verdade, ainda mais sendo um partido que alberga uma série de pessoas que lutaram naquilo, eu acho uma profunda desonestidade você simplesmente ficar colocando uma parte que naquele momento ficava uma coisa muito nebulosa, porque houve aquela coisa da anistia, em 79, etc. Então, quando eu falo assim, quando eu falei, eu falei assim, ah, é, né? Quando é para você pegar uma pessoa que foi esquartejada na frente dos pais, isso está certo, né? Agora, quando vão arrancar umas unhazinhas nos calabouços da ditadura, aí os pesos e medidas são diferentes. Foi isso que eu falei. Mas pessoas foram mortas e uma coisa é... Enfim. Não, eu teci uma comparação entre uma atrocidade e outra atrocidade, uma atrocidade ser vista ou não vista e outra ser vista como um crime. É isso que eu quis dizer. Mas quando esses crimes são cometidos pelo Estado, você não acha que tem peso diferente? Não, não. Eu acho que é uma covardia você pegar e cortar uma pessoa na liva, cortar os membros, os dedos, um garoto de 14, 15 anos, eu acho que isso não tem a menor desculpa. Também acho que não. Não? Então, eu acho isso, sabe? Então, quero dizer, peraí, se é para haver crimes e coisas hediondas, eu quero também saber uma coisa, quando eu estive preso, eu vi um amigo meu, que ele era o chefe do Bom Santa Marta. Toda semana, o Helio Vigio ia lá e torturava um companheiro nosso de cela, sendo que vários foram desovados. Tinha uma mesa de autópsia, uns voltavam enquanto cadáveres e outros eram desovados lá em Realengo, etc e tal. Então, uma dessas vezes, um cara foi torturado, arrancaram as unhas dele, fraturaram a canela, a fratura exposta, queimaram o corpo do cara todo com cigarro, afogaram o cara em barril quente, barril frio, e a gente ouviu os gritos do cara. Então, eu sempre deixei falar assim, uma pessoa que viveu isso, aí o cara, arrastaram um cara nesse estado, depois de oito horas de tortura, e ele veio arrastado por quatro meganhas, abriram a porta da nossa cela, e o cara, jogaram o cara na nossa frente, assim, ele ficou caído no chão, ele olhou assim para mim, olhou para o rapaziada, começou a pagar a flexão, e falou assim, eu não entreguei minha macaca. é uma cena absolutamente dantesca, e isso ainda acontecendo em 1986, 87, onde você ainda tinha figuras oriundas daquela ditadura militar. Então, não é possível, com todo esse histórico, e eu deixando isso muito claro no transcorrer de todos esses dez anos que ocorreu esse episódio, a pessoa ainda fustigar e ainda querer recolher algum tipo de sentido, quando esse sentido não tem o menor cabimento dentro desse contexto que eu estou, dentro dos fatos que eu expliquei, entendeu? Então, isso não tem o menor cabimento. Retomando uma resposta, agora, desculpa, acho que se tivesse terminado. Você respondeu a Rosana há pouco que não tinha vergonha de reconhecer seus votos errados, e eu não consigo parar de pensar nos seus votos certos, quando você votou bem. e eu nem o Brasil inteiro, não é? Quais foram seus votos acertados desde a redemocratização do Brasil? Eu acho que o meu primeiro e único voto acertado foi o Roberto Freire, que até hoje é um político que sempre foi sensacional, e eu torcia mesmo que ele fosse, que ele ganhasse, mas esse foi o único voto que não foi um voto de dissidência, um voto útil, foi um voto realmente na pessoa. Foi a única pessoa que eu votei até hoje, que eu votei por ser a pessoa que era. Agora, eu acho que os meus votos errados, eu acho que se algum brasileiro disser que já votou certo, eu morrei de rir, porque eu não acredito que na situação que nós estamos, com as administrações que nós tivemos, alguém possa se rejubilar, já que está de ter um dia sequer votado em alguma pessoa certa no Brasil. Lobão, falar sobre política cultural, a gente não falou de Regina Duarte, mas não que precisa necessariamente entrar nesse tema, você se declara um liberal. O que você acha que até onde o Estado tem que ir ao definir uma política cultural? Ele tem que atuar só na formação, ele tem que criar editais, não tem que criar editais? O que você acha ideal da participação do Estado nas políticas culturais? Emmanuel, é o seguinte, eu tenho uma série de cenões, por exemplo, a meia entrada é uma coisa que é um tabu que se discute. E a meia entrada é muito cruel no sentido de que se você tem uma atração que é um puta do sucesso, neguinho paga dois mil reais, três mil reais tranquilamente. Agora, quando você tem uma peça de teatro ou uma coisa mais esquisitona, vamos dizer assim, que não esteja na boca do povo, qualquer mais dois reais a pessoa não vai, está entendendo? Então, você pensa, pô, você tem um teatro de oitocentos lugares que você paga cem reais, você vai pegar o quê? Oitenta mil reais, aí você bota, aí você tira cinquenta por cento dos seus insumos e aí ninguém quer falar sobre isso porque não é popular e tal. Agora, eu acho que sim, eu vejo a cultura como indústria cultural. O K-pop, por exemplo, foi subvencionado pelo governo, mas aí teve um business plan e o cara vai ter um retorno e tal da agenda, você vai receber o cara. Hoje em dia, a K-pop dá tanta divisa com o Hyundai para a Coreia do Sul, como os Beatles na época da explosão, eles barraram a Rolls Royce em divisas para a Inglaterra e tem isso nos Estados Unidos que é a indústria cultural. A gente não vê o Brasil que tem uma cultura riquíssima, múltipla em todos os lugares do Brasil você encontra e você não ter, você tem um assistencialismo tacanha e que o que é pior, você, a coisa da Lei Rouanet, eu sempre, a Lei Rouanet nunca teve muitos problemas até o regime do Lula que começou a abrir a porteira para grandes artistas consagrados, isso nunca aconteceu antes. O problema não é do empresariado, Lobão? Não, abriu-se a porteira e envolviu um novo conceito. De repente, artistas multimilionários estavam recebendo o insumo da Lei Rouanet. Porra, não estava entendendo, tá? Aí não se fala sobre... Aí você pensa, por meio teatral, principalmente por ficar lá naquele perrengue, por que então a gente não faz como tem a Previdência, não sei o quê? Você fala assim, dá de graça para as pessoas, mas você não pode tirar 50% dos artistas, ponto, isso é simples. Agora, para isso você tem que ter uma cultura de indústria cultural, porque você tendo uma indústria cultural, você tem o Popular, você tem o Luan Santana, você vende um monte de gente, tem a Anitta, e essa indústria, se fosse bem administrada, você poderia sim, aí dar um assistencialismo, com esse dinheiro, e não com o imposto do povo, e aí você teria esse insumo para poder sim. Acontecia isso nas gravadoras antigamente, a gente, inclusive, nessa época, era rimo, quando vendia-se muito nos anos 80, a gente vendia, 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 e aí você tinha discos chiques, aí tinha Maria Bethânia, que não vendiam muito, mas que eram um arcabouço cultural, etc, etc, é o que deveria acontecer, mas isso acabou, nós já temos artistas descartáveis, e as pessoas ficam reféns dessa coisa da Lei Rouanet, e dos grupeiros, por exemplo, o Sesc, acabou com as casas de médio e pequeno porte, aí tem uma panela no Sesc, se você não entrar na panela, você não toca, isso não tem, o Sesc basicamente você não existe. é, a Tati está fazendo sinal lá, diga lá, Tati. Lobão, você teve um projeto de quase 2 milhões aprovado pela Lei Rouanet, e você disse que negou, não quis o dinheiro, mas como é que esse projeto chegou lá na Lei Rouanet? Você não teve que assinar nada, não foi você que mandou para ser aprovado? Como que é essa história? Esse projeto, ele foi feito por um edital, assim como eu ganhei o Grammy, também eu não sabia como, porque eu não me inscrevi no Grammy, mas foi uma menina que trabalhava no escritório com a Regina, que, por pobre graça dela mesmo, escreveu no Grammy, eu acabei ganhando o Grammy de uma maneira absolutamente insólita, entendeu? E quando eu soube da coisa do edital, eu recebi, aí eu falei assim, não, o que aconteceu? Isso daqui não pode acontecer, eu não vou assinar isso, eu vou recusar isso. Eu fotocopiei, inclusive, o documento e recusei, fiz uma carta, escrevi a carta, olha, muito obrigado, porque eu não quero exatamente, eu acho ofensivo um artista do meu tamanho, que não é muito grande, diga-se de passagem, mas eu acho imoral. Agora, eu não acho imoral você ter uma Lei Rouanet que você possa beneficiar a artista que eu estou começando, porque você não tem como começar no Brasil, basicamente, seja de que setor você seja, está entendendo? Então, o que aconteceu, recapitulando, foi exatamente isso, eu não sei como essa Lei Rouanet virou edital, veio para mim, eu senti, olhei, dois milhões e recusei, escrevi uma carta e recusei. Essa é a história. Lobão, você é muito ativo nas redes sociais e a gente está vendo aí um inquérito que trata da questão das fake news e de destruição de reputações e também uma CPMI para tratar do mesmo assunto. Você fala muito disso, do gabinete do ódio e você esteve lá dentro, você é capaz de atestar que existe, de fato, um gabinete ou vários gabinetes criados para destruir reputações de adversários e de ex-aliados e você é a favor de algum tipo de regulamentação das redes sociais, como está aparecendo aí em projetos ou até o Trump fez algo semelhante nos Estados Unidos? A gente tem que distinguir o joio do trigo, né? Eu acho que regulamentação de rede social é uma roubada, de jeito nenhum. Agora, a gente tem que deliminar o quando é calúnia e juridivamação, porque fake news é uma coisa meio etérea, meio abstrata, meio fora do nosso alcance semântico. Então, assim, calúnia é mentira. Então, você não tem direito de mentir, certo? Então, se você está causando algum tipo de mal através de uma falácia, através de uma história mentirosa e lesiva, você tem que ser punido por isso, é muito simples isso. Da mesma maneira, esse é o mesmo tipo de, vamos dizer assim, conceito estúpido, como o cara fala, não, mas eu estou, isso é uma ditadura, eu tenho direito de ir e vir no meio do isolamento. Mas, espera aí, imagina você num bombardeio de Londres, a V2 caindo, o Churchill dizendo, vai todo mundo para o bunker. Está na moda agora. Aí vem um cara cantando Singing in the Range dizendo, meu direito de ir e vir com a bomba caindo. É assim, você tem, quando está em estado de calamidade, você não tem direito de ir e vir porque são cerceados. A mesma coisa quando você vai para um veículo de comunicação, seja lá qual for, e você lança uma mentira, uma calúnia, uma difamação, você tem que ser punido. Então, sem regulamentação, só as leis que já existem. Quando é detectado o tipo lesivo de mentira, ele tem que ser punido, David, aí faz uma graduação. Esse inquérito do STF, qual é a sua opinião? Esse inquérito das fake news do STF e a maneira como ele está ouvindo? Eu acho muito sério, muito pertinente, a CPMI das fake news, ela é fundamental e ela pode justamente derrubar o governo. Inclusive, a gente tem que, agora, de maneira, não vamos botar o estamos juntos, mas como pessoal, eu, pessoalmente, acho que, para ontem, a gente tem que arranjar ou uma interdição do Bolsonaro, ou uma prisão, o que seria o mais ideal. O impeachment ainda, nós temos o bienio, porque nós temos que esperar os... Nós não vamos ter condição de fazer uma eleição nem dinheiro para fazer três meses de eleição. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, mas tentar a interdição imediata desse cara, que é maluco e a gente pode ter, já, além de todas as agruras, desgraças que estão, coisas bem piores podem acontecer. Lobão, Mário, quer fazer a última... Lobão, até 2018, até 2018, Bolsonaro já tinha passado 30 anos na política, no Baixo Quero, colocou toda a família na política, elogiou torturadores, enalteceu ditadores, Pergunta, Mário, temos um minuto. Defendeu o tiroteio de ex-presidente. Agora, a gente está vendo manifestações reclamando do casamento com o Centrão, de discurso contra a democracia. A pergunta é, a eleição do Bolsonaro foi o primeiro caso de auto-esterionato? não, não, eu acho que o esterionato é uma tônica, mais um, descarado e absoluto, sem vergoísmo, canalice total, mas a gente, infelizmente, conviveu muitos esterionatos eleitorais, isso é uma tônica no Brasil. E com isso, a gente, infelizmente, encerra por aqui, porque o nosso tempo, mesmo estendido, já acabou. É sempre um prazer receber as vozes mais dissonantes, nesse que é, há 37 anos, o programa mais plural de entrevistas da TV brasileira. O dia em que nos recusarmos a debater com pessoas que pensam diferente, aí sim, a liberdade de expressão estará ainda mais ameaçada. No que depender de mim e da TV Cultura, aqui, ela sempre terá as portas escancaradas e os ouvidos atentos. Fiquem bem, fiquem em casa o máximo que puderem e até a próxima segunda-feira para mais um Roda Viva, sempre às 10 da noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto